Música Bom, o funcionário do Patinho começa a mostrar pra vocês O dia do rei aqui, eu estou em Sinto Pancras, uma cidade pertinho de Alcumar Eles colocam várias coisas velhas pra vender Colocam no chão, tipo uma barraca Você pode comprar tudo a partir de um euro, às vezes até menos São coisas usadas, mas que estão novas Então o dia do rei é basicamente isso A Holanda é toda de laranja E várias pessoas colocam coisas velhas pra vender Eu estou aqui junto com o Patrick e o Marcelo E eu vou mostrar um pouquinho desse dia pra vocês, ok? Olá! O Marcelo está dormindo Hoje está frio aqui, então ele está bem Acordou agora, né? Ouviu minha voz e a câmera Acordou E aí começa Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho Andando e vou mostrando Estou caminhando Hoje está 5 graus Só pra vocês terem uma noção Aqui está tudo de laranja Está lá, tem bastante barraca Aqui que eu falo Eles colocam as barracas no chão Uma lona no chão E colocam as coisas pra vender Aqui tem bolsas Patrick passeando com o Marcelo Procura fazer o vídeo Atrás mais barraca Vamos andando Eu vou mostrando um pouquinho pra vocês O que está rolando aqui hoje Muita gente com criança Ó, tem de tudo pra vender Tapete, cadeira DVD Roupa, já comprei algumas roupas Pra Marcelo Roupas, olha o preço Andando um pouco rápido Pra não me perder Dupla triste Vamos pro lado do empenho São quase meio dia E agora já está mais cheio Muita gente Bastante coisa pra criança Não estou aparecendo O que eu quero mostrar pra vocês Aparei os livros Partes que o Patrick gosta Do you want to see that? Tem mais livros Tá andando Estamos acompanhando a visão Do carrinho do Marcelo Aqui Olha, está vendo As pessoas colocam na frente das casas As coisas pra vender E é liberado Qualquer pessoa pode colocar As coisas hoje Do rei Liberado pra vender A gente precisa ter licença Ou pagar alguma coisa pra isso Ali bastante coisa pra decoração Coisas com coco Alguma coisa com fimenta Combo 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 Boa filme, né? Sim Também Lachen para nós Sim Com o Brasil Obrigado 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 Eu dei uma paradinha agora pra comer E eu queria mostrar pra vocês Esse peixinho O nome é Kiblin É um peixe de água saudada Parece até uma isca de peixe É uma delícia E agora Vou comer Bom, aqui é a parte das crianças Por isso que eu gosto de vir nessa cidade Que é bem mais tranquila Que a minha Mais familiar Pra criança é melhor Esse parque todo Para as crianças se divertirem Mais uma parte Para as crianças Brincarem bastante Um campo aberto Brinquedos Bem grande Para as crianças maiores Bem legal Aqui são coisas novas Eles também vendem coisas novas Sapatos novos Sapatos novos Bota as novas O couro Marcelo Aqui os famosos tamanquinhos da Holanda A foto de um bebezinho Dando tamanquinhos Vários tamanquinhos Pra vender Aqui a parte das flores Aqui minha cunhada Que acabou de chegar Várias flores pra vender Vários tipos de flores Meu cunhado e meu cunhado ali na frente As arpeggios Lindo As arpeggios Porco As arpeggios Tá comprando umas flores Pra colocar no jardim Essas pequenininhas Sabe o bolinho de chuva da vovó? É esse aqui Oli Bollens Kram Esse é o nome Oli Bollens Kram É o bolinho de chuva Da vovó Essa barraca O bolinho de chuva Da vovó Por 8 euros 5 por 8 Estou por aqui Estou adorando O Marcelo está dormindo O meu tempo todo Nós estamos aqui Desde as 10h30 Paramos meio dia Para dar leite Para comer o peixinho Que eu mostrei a vocês E tranquilo Eu coloco ele no carrinho Ele dorme o dia inteiro Ele dorme tranquilo Ele adora passear Ele está gostando Esse é o primeiro ano Que eu estou vindo com ele O ano passado Eu estava grávida Esse ano É o primeiro ano Que ele está participando Do dia do rei Com a família Acabamos de chegar em casa Minha mãe comprou Bastante coisa para mim Fala Você passeou bastante Dormiu Ele dormiu O tempo todo Nós chegamos lá 10h30 da manhã Agora são 3 horas da tarde Né É Fala Eu dormi O passeio todo Estava tão quentinho No meu saquinho Lá no carrinho Eu acabei de dormir Né É Então Eu queria finalizar Esse vídeo Mostrando para vocês O que eu comprei Comprei bastante roupa Para o Marcelo Aliás A compra toda Foi para o Marcelo É Elas estão te vendo Filho Oi Fala Oi Estou aqui E Vou colocar o Marcelo Aqui embaixo Para ele brincar E foi super barato Eu encontrei bastante Coisa mesmo Então vamos lá Eu vou mostrar Algumas coisinhas Que eu comprei Bom Eu comprei Esse sapatinho Para o Marcelo Sapa tênis Olha que bonitinho Com a etiqueta Ó A pessoa pagou 4 euros Eu paguei 50 centavos Tá Bem bonitinho Né Novinho Da marca Da marca pré-natal Tá Eu não vou ficar mostrando tudo em detalhes Eu vou mostrar só É O geral Aqui Algumas coisas Que se eu for mostrar tudo Eu vou ficar aqui O dia inteiro Tá Essa botinha também Tá Que ele vai usar Eu não sei qual é o tamanho Dessa botinha Essa outra botinha Para que vocês possam ver As coisas Vocês não vão me ver E para que vocês possam ver E para que vocês possam ver o Marcelo E ver as coisas Vocês não vão É Vocês não vão conseguir me ver Então Daqui a pouco eu vou mostrar tudo Eu comprei esse tambor aqui para ele Super baratinho Vem com palitinho Mas eu tirei o palitinho Eu paguei 50 centavos 50 centavos E ele fica batendo Ele adora bater Né Marcelo Tudo que é de música O Marcelo adora Dá para mamãe Esse aqui para mostrar O Patrick comprou Esse telefoninho aqui Dessa coelhinha Que é a Conaint Que aqui é o maior sucesso Faz bastante barulho É Ele se assusta um pouco O barulho Mas Vou mostrar para vocês Aí toca a musiquinha E Toca uma musiquinha Fala alô Clim Não vou colocar muito Porque o barulho Da chamada Ele se assusta E também comprou Essa tartaruguinha Ela fica com a Cabecinha para dentro E aí você aperta Né As cinco formas E a tartaruguinha Vou fazer de novo As cinco formas Né Isso aqui vai ser legal Quando ele começar A entender mais As cores As formas Tá Eu gosto muito De brinquedos Dicativos Aí você coloca A tartaruguinha Para dentro Aperta Né Mais cinco E a tartaruguinha Vai para frente Esse aqui Ele vai brincar Mais para frente Agora ele não entende Ele fica só batendo O casaco Eu comprei Esse azul Comprei esse laranja Ontem Para o dia da Rainha Que ele nem acabou Usando hoje Ele usou ontem Porque eu levei um casaco Muito fininho Ontem E acabei comprando Esse por três euros Essa jaquetinha jeans Que eu achei Uma graça Daqui também Esse casaquinho Cinquenta centos Esse também Blusas assim Eu também comprei Cinquenta centos Também Tá A maioria das peças Que eu comprei Aqui eu paguei Cinquenta centos E um euro E os casacos Dois Três euros Alguns Essa blusinha Também linda Que eu comprei Cinquenta centavos Tava um euro Rapaz abaixar Rapaz abaixar Novinha 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 Não foi nem usada Uma graça Né Seis Esse aqui é polo Aqui gracinha Seis Cinquenta centos Cada uma Tá Borezinho Assim Esse daqui Não tá tão novo Mas pra ficar em casa Ótimo Tá É Meu amor Ó Borezinho Assim pra ele Agora Pra ir em casa Ótimo É meu amor Esse aqui Acho que foi um euro Esse casaco Foi dois euros Esse moletom Moletom Foi dois euros Tá Novinho Novinho Esse aqui De linho Um euro Casaquinho De linho Um euro Tá Deixa eu ver Pra vocês verem É seu meu amor Esse casaco De exército Também Novinho Um euro Tá Esse aqui É tamanho Oitenta Oitenta e seis Então quer dizer Vai pegar É o inverno Aí Aqui Eu comprei Várias blusas Assim Esse aqui É bolinho Desculpa Esse bolinho Eu achei Lindo Fofo De que marca Que ele é Ele é da Raeme Tá Onde eu comprei Minhas roupas Também Ó Que coisa Que coisa mais Linda Cinquenta centavos Cinquenta centavos Gente Me desculpa Se eu falar Cinquenta centavos Se sair No vídeo Essa outra Blusinha aqui Ó Da Zara Uma loja De roupa Que tem aqui De marca Pra criar Só o detalhe Que bonitinho Se vocês verem Ó Novinha Tá Cinquenta centavos Essa também Ó Polo Pra ele usar agora Número meia oito Polo Longa vermelha Essa aqui Também achei Um charme Tá Essa aqui É da C&A Ó Novinha Gente Novinha Calça Pra ficar em casa Pra bater Ó O moletomzinho Também Pra ele usar agora Seis a nove Nozes Ó Calça assim Aqui esporte Venetton Jeans Tá Essa preta Jeans Ó Mais Essa begem Também achei Muito linda Ó Essa begem Calça Essa daqui É pra doze Dezoito meses Tá Então quer dizer Calças eu comprei Maiores Bermuda Eu comprei três Deixa a mamãe pegar Essa social begem Ó Que linda Ó Essa begem Que ele vai usar agora Nesse verão Eu comprei mais uma Também Mais uma Ah Essa daqui Ó Mais uma Tudo isso de blusa Gente Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Blusas Dezoito Dezenove Vinte Vinte Um Vinte e dois Vinte e três Blusas Compridas Sendo elas de esporte E social De manga comprida Tudo isso de calça Que eu comprei pro Marcelo São Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Calças Neste Doze calças Aqui nesse montante E aqui tem mais Então são doze Treze Quatorze Quinta Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Vinte 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 Um Vinte Dois Vinte Três Vinte Quatro Vinte e quatro Calças Mostrei rapidinho Algumas coisas Eu comprei mais coisas Também Eu comprei Esse Tripé Pequenininho Também Pra mim Eu paguei Oito euros Meio um saquinho Tudo bonitinho Tá Oito euros No tripé Comprei essa cadeira Pro Marcelo comer Né Comprei esse Essa almofada E Esse vaso Marcelo aqui brincando Super esperto Oi Olha o meu príncipe Aqui brincando Aqui estão todas as peças Ó Aqui eu já fiz uma Bagunça danada Eu queria ter mostrado Tudo empilhado Pra vocês Ali os Os casacos O Marcelo aqui Bate palminha Meu pintinho Amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer Bichinhos Seus pezinhos Ele se esca o chão Ele bate as asas Ele faz Piu Piu Fala Tchau meninas Até o próximo vídeo Um beijo Do Marcelo Pra vocês Ah meu amor Esse foi o vídeo de hoje As comprinhas Do dia do rei Pro Marcelo Espero que vocês gostem Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Manda beijo Dá beijo na mãe Dá um beijo na mãe Dá um beijo na mãe Dá beijo Beijo Fala tchau 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 Tchau